Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto muito satisfeito e com muita felicidade em estar aqui com todos vocês. Gostaria de soltar a mesa em nome de Maria Estela. Todos, sim por ser, cumprimentados pela minha pessoa e pelo dever do Campeonato Grato. Estava imaginando o quanto nós temos responsabilidade com esse partido, o quanto nós temos responsabilidade com a Paraíba, com João Pessoa, Pepeira Grande, Cajazeiras, Sousa, Paros, Guarabira e as outras cidades que compõem a Grande Paraíba. Então nós temos uma grande responsabilidade em fortalecer politicamente nosso papel no Estado, com as nossas bases políticas em todo o Estado. E com esse objetivo, nós de Campina Grande, recentemente, com um grupo de pessoas que pensam da forma que nós pensamos, que faz política de uma forma diferente, que faz política voltada para a renovação, nós traçamos um plano de governo, que é o plano de governo verde para a Copina Grande. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos discutindo lá na cidade, a primeira grande preocupação é com a eficiência da máquina pública. Não vou dizer aqui para vocês, porque todos sabem, conhecem e provavelmente vencem as questões da administração pública da Paraíba como um todo, na questão de renovação. Nós temos que renovar esse modelo de gestão que eu acredito que Ricardo Coutinho está implementando uma nova ação de fazer a política aqui na Paraíba. O desenvolvimento humano e social, isso visa a questão da saúde, que é um ponto crítico, a questão da saúde da melhor idade, a saúde da mulher, dos jovens, a questão da educação, da assistência social, da cultura, do esporte, lazer e segurança pública. São índices ou são eixos imprescindíveis para qualquer cidade aqui no estado da Paraíba. Entre outros índices. Tem muita gente que mais gostaria de encerrar minhas palavras dizendo que sou candidato a prefeito da cidade de Campina Grande, não me sinto inferiorizado, pelo contrário, tenho capacidade de discutir com qualquer agremiação política lá da cidade e hoje nós estamos com 25 candidatos a vereadores na nossa cidade. Então, o PV de Campina Grande hoje é um PV fortalecido, é um PV respeitado, é um partido que tem tudo para chegar à governança da cidade de Campina Grande. Então, fica aqui o meu afetuoso abraço a todos e a todas e vamos à vitória. partindo o piso para essa revista de Campina Grande. Bom, pessoal, agora sim vamos começar com o primeiro pré-candidato a vereador falando. Pessoal, só quero dizer uma coisa. Coragem, olhe para frente. Aqui nós estamos em casa. É como se nós estivéssemos numa sala de aula. depois, então, vocês vão falar para pessoas que vocês nem nunca viram. Então, eu acredito que seria conveniente para que todos os candidatos, sem exceção, falassem uma coisa simples. O que que pretende? Quem é? Por que que está aqui? Por que que é esse candidato? Por que razão? Por que que ele tem para dizer? Porque eu acho que essas camisas que eu estou vendo aqui na minha frente, muitas camisas verdes, é a esperança, é o futuro, é o cidadão comum tomando o espaço dele. É o cidadão comum tomando as ruas. É o cidadão comum ocupando. Só assim nós vamos criar os convidados na rua. Porque nós estamos ocupando o nosso espaço. Não vou ficar dentro de uma grade, pelo lado dele de casa, com medo de sair na rua. Lógico que aí vai ser dono da rua. Não existe dono da rua. Eu sou o cidadão. Eu sou o dono. Então, vamos para o primeiro inscrito. Antônio Alves. Por favor. Antônio Alves. 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 Só corta a corda, mas também o laço. Cortar a corda. E por que o laço? O laço é da integração. O laço é da união. O laço é da convivência. O laço é da confraternização. Como nós fizemos aqui agora. E se queira fazer aqui também, eu vou contar histórias. E na vida, pelo chiqueiro, nós fazemos muita coisa. Um abraço a meu Deus que está fazendo aqui com Deus. Gente, olha... O nosso objetivo principal, o nosso 3 candidatos, é de uma mudança. Não só intelectual e impositiva, mas de inventar o valor de linchazê e o distal. Conforme reuniu os fãs, o presidente do Rio Grande, através do nosso 3D, que recebeu o espaço para que o arquivo fosse uma moda do TV, que construísse uma nova realidade de vida que não se sabe de uma pessoa, acreditando nós, até hoje, que isso vai se filmar até o dia 3 de outubro de Deus perigoso, sobre os pequenos. Porque eu não digo uma coisa, na minha vida, eu tenho uma estatura muito pequena, eu tenho um metro e sessenta. mas não é só um problema que não me passa nem nem para mim estendado. Porque, na vida, a gente tem que aprender que ninguém nasce com a verdade, com a certeza, mas já por ter potência, mas já por ter razão, não. A gente nasce com os objetivos de educação que é que nós fazemos. A gente nasce com a vida, cresce e se fortalece com a educação. Então, aqui presente, eu não acredito que seja 23, senhor amigo, 24 candidatos, pré-candidatos, que eu acho que candidatos impostos, que essa união nossa, em 2012, o espaço intermedeu, que foi mostrado no nosso último reunião de quarta-feira, que não precisamos de candidatos eleitos no nosso partido, que configuram uma imagem negativa hoje na sociedade de pessoas. Ficou votados por respeito, foram votados, não precisamos tomar a comida saindo de casa, em pleno domingo, para depositar o meu voto, sabendo que aquela pessoa ia representar a sua comunidade, a sua sociedade, com respeito, com carência, mas só o negativo. A verdade do dever hoje, minha doutora delegada, a pessoa que já tem que terminar também em nossas reuniões, é que o dever, ele vai ter que melhorar que nós, e já mostra isso entre nós, pessoas que não configuram hoje em planos, em objetivos, outros que já tem mandato, que nós vamos mostrar com certeza de toda a clareza, a gente que quando já tem uma pele de algo, que quando pode falar, que às vezes o apató apagar de ciclo ae, que às vezes é um misturo, ele é iluminado, só para estar mandando ele para a sua visão de observar tudo, às vezes você está a sorte ou para a luz, porque você tem que ser fechado olhos, fechado, não sei mais ver que não tem nada de nada. Então, gente, eu acredito no projeto de um partido, através do nosso presidente, do nosso presidente da Escola Maricela, que nos deu total confiança, que nós poderíamos ser ligados, na total confiança, que nós estamos unidos e juntos, com o nosso objetivo, e com o nosso acordo de que eu fiz. Nós viramos, gente, quando você expulsar o IPV, que eu era uma época, que não entra ninguém no partido, você não me preocupa. Que não entra no partido, quem tem um poder definitivo maior, do que você sabe do seu irmão. Que não entra no partido, apatilhado e por esse jeito. E que o partido não foi isso até hoje, e a gente está mostrando o seu plano de domingo em Deus, vai mostrar o domingo a todos os presentes. O partido vai ser a diferença nas eleições de uma pessoa e dos lindos através de pessoas humildes. Agora, vamos dizer que não sou ideal, porque somos um grupo. Até quando a gente vive assim, não, é não, sim, é sim. A união conformada pelo nosso, nós invejamos hoje, não somos pessoas, nós partimos outros estados até de países diferentes e brincar com o nosso autorismo, com a nossa dignidade. E uma coisa importante em vocês, amigos, que é a dignidade das religiões, é o caráter, a personalidade. E quem não tem alguma coisa, caráter e personalidade, fique em casa, se dorme. Obrigado. Eu vou tentar esgotar desse pecula. Mas, agora, meu nome é arroz, não é arroz. E o meu nome está dentro de um profilão. Obrigado a vocês, um abraço. Muito obrigado. Essa foi a fala do nosso primeiro bref. Quero chamar o colega também, nosso colega do PV de Itatuba. O Manuel, por favor. Ele é candidato a prefeito, pré-candidato. Por favor, Manuel, cadê você? Pode se dirigir. Olímpios para pronunciar os... Olímpios! Olímpios! Saudar o nosso presidente, Sargento Dênis, presidente do Estado do APV, e a todos, a vocês, também, salvações, eu me chamo Henrique Desleal, sou um jovem que veio do outro partido, do PSC, e me recei na legenda do APV para contribuir de forma positiva nas questões relacionadas ao meio ambiente, à cultura, à infraestrutura, e tudo aquilo que a gente possa estar levando como positivo na Câmara Municipal de João Pessoa. Me apresento como jovem, como todos estão vendo aqui, mas com a necessidade das ruas, onde nós caminhamos, principalmente na região sul de João Pessoa, desde o Mangabeira até o Costa Silva, é a área principal onde temos a nossa atuação, onde nós vivenciamos, Dênis, a necessidade e a carência daquele povo em obras, em projetos que possam estar trazendo aquelas localidades periféricas. Esse é o meu sentido, esse é o meu intuito, de ser um representante municipal na Câmara de João Pessoa. Quero também saudar aqui e parabenizar os amigos também que fazem parte da executiva municipal, através da magistrada, nossa presidente municipal. Quero saudar também os nossos amigos, é o vizinho, José Vizinho e o Flávio, que iniciaram um grande trabalho, reunindo, reunindo realmente, um grupo extremamente positivo e olhem, olhem o que eu estou dizendo aqui, com certeza o PV para três vereadores na Câmara de João Pessoa. Porque os homens e mulheres que fazem o PV de João Pessoa, são pessoas que têm realmente potencial e credibilidade junto à sociedade pessoense. Diferentemente de alguns que lá estão e que nada fazem pela nossa população. É isso que eu quero dizer a vocês. Meus amigos e minhas amigas pré-candidatas, vamos a cada dia mais iniciar nossa pré-campanha, como o nosso presidente já nos repassou, já nos está nos orientando, como devemos nos proceder neste período pré-eleitoral. Acreditem, cada um de vocês, no seu potencial, porque nós somos capazes de chegar sim à Câmara de João Pessoa. O meu forte abraço e meu muito obrigado a todos. Muito bem, então, continuidade, eu quero primeiro chamar a Marialpa Araújo para fazer a sua pronunciamento. Recaução do que ele falou, realmente eu sou de Vipipu, quero primeiro cumprimentar a minha diretória, o nosso futuro prefeito, Thayde Cunha, e dizer que também estou na pré-candidata lá do município de Vipipu. E fui candidata na eleição passada, convidada pelo nosso prefeito, prefeito atual, e infelizmente não tive assim sucesso nas eleições. Mas comecei a perceber daí, moradora já há 40 anos, já é do Piquibu, de Iacaú, as necessidades básicas da nossa região. Pescadores, o povo em geral, é uma região assim que está abandonada, eu posso dizer. Precisando assim de muitas coisas e vendo as coisas acontecerem e não são resolvidas. Então saí, não estou indo agora para a parte dela do PSDB, me desliguei agora, entrando só. Tem oito dias, eu acho que nem oito dias ainda no TV. Mas gostaria de falar para vocês que é bem ideal, sim, de fazer alguma coisa pela minha região, de lutar, sou digna para fazer isso. Uma pessoa já, na semana, estou fazendo 70 anos, mas ainda tenho muita vontade de fazer muita coisa pela minha região. Gostaria de, mesmo que não chegue lá, mas procurando a corda para me segurar. E na hora que o parque é, eu vou partir assim, com muita dignidade, com muita força de trabalho, muita fé e o ver também da vitória do Parque do Verde. Muito bom, o Parque do Parque do Verde. Eu ainda estou assim, recebendo dinheiro e não posso nem falar muito do Parque, porque não conheço, mas vou estudar, vou procurar me informar melhor. Obrigada para todos. Mais uma vez, então, lembrando só para falar para a colega que acabou de falar, nosso partido foi fundado em 1986, na cidade do Rio de Janeiro. O dia 17 de janeiro, completou nesse ano 25 anos. O nosso partido é um partido jovem, o nosso partido é o futuro Partido Verde. Não esqueçam, se nós não lutarmos, não pensarmos agora na sustentabilidade,